Aí o Lucas ficou quietinho, os dois brigando, os dois brigando, e o Lucas quietinho. Aí como o Johnny tava confiante, cara, você, aí eu fui, eu fui você. Caraca, que vagabundo. Porque eu não tinha certeza se você ia, ia votar no Johnny, pai. Eu tinha certeza que o Johnny ia votar em você, aí pra garantir eu votei em você. Tchau. 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 Nas câmeras, você viu alguém no corredor, direitinho? Entrando lá na administração? Eu tinha visto o Roger, se não me engano. Você viu o Roger no corredor da administração? Eu vi ele entrando na administração. Claro que depois não vi mais. Eu vi ele andando pelos corredores. Por que eu? Por que? Caramba. O problema de jogar de 5 é isso. Fica muito fácil. Depende, será a última partida que vocês me jogarem pra fora sem o seu impostor. Mas você não mole. Não, não mole nada, rapaz. Mas vocês são loucos também, né? Vocês têm que ter se defendido melhor. Eu falei a verdade, que é a melhor defesa que a verdade? É que eu vou ser de canalha, você tem a frente pra se salvar? Se o corpo não fosse o do Kazumi, eu ia falar que tinha sido ele. Porque ele falou, eu vou esganar vocês. E eu vi a mensagem dele ali. Nossa, teve ameaça, hein? É a mensagem do Kazumi lá, eu vou esganar vocês. Eu também vi isso. A próxima vai ser ele. Olha o tapa-olho dele. Ele tá mudando de cor, meu Deus. Ele ficou até pálido agora. Nossa, ele tá parecendo bem mal mesmo. Eu já vou votar nele, peraí. Só queria dizer que vocês me acusaram várias vezes, né? Em várias partidas, e nenhuma vez era o impostor, tá? Ah, é que você como representante do Sherpa tem que levar pelo menos um votinho em cada partida. Ah, nessa última agora eu te defendi. Quem que é de senhor careca aqui? Oh, yeah. Eu nunca sei como reportar. Fala, que é Roger. Eu encontrei o corpo da Nath na elétrica. Pior que eu não vi ninguém, cara, nos arredores. Tô tentando lembrar se alguém passou por mim. Eu tava indo tão de boa. Tipo, não vi ninguém, mano. Eu tava na DM com o diretor. Cara, eu vi o Johnny. Inclusive, eu tava tentando evitar ele. Sim, eu vi o Roger e o Kazumi lá na ponte. Agora o Kazumi e o diretor eu não vi. Eu vi você e o Kazumi, um do lado do outro, lá em cima, lá na... Ah, sim, aquela hora, mas eu tô dizendo no caminho pra Nath, cara. Depois eu desci, eu desci junto com você, aí você foi embora, eu fui pro escudo, aí eu subi pro ADM e o diretor já estava no ADM. Mesmo. Ou seja, eu não vi o Kazumi e não vi o diretor, você ainda viu o diretor na ADM. Não, eu não vi o diretor, eu tenho já a minha suspeita aqui. Eu suspeito de um revoltado aí, de tapa a olho. Cometi suicídio. Vou botar no Lucas só porque ele botou em mim na outra. É o jogo das mágoas. Ih! Puta merda, eu não acredito, cara. Viu? Vai brincando. Não acredito. Será que você me engana com essa cara, cara? Dito. Por que eu, vai? É o diretor. Por quê? Por que eu? É o diretor. Por quê, cara? Porque ele era o que estava mais próximo do corpo quando aconteceu. Se não foi o Kazumi que eu não vi, foi o diretor. Porque eu vi você, você estava comigo, Johnny. É, e o Kazumi estava com a gente. Eu passei pela cafeteria. Faz sentido, faz sentido. Eu odeio quando o Johnny concorda comigo porque ele parece tão suspeito. Não, 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 não. Faz sentido o que você está dizendo. Eu passei pela cafeteria. Dito. Eu passei, estava na cafeteria. Eu não vi você e o Kazumi. Não foi o Kazumi. Você estava na cafeteria quando, diretor? Eu fui na cafeteria, aí eu fui para a administração logo depois o Johnny chegou. Aí o Roger fez... O Johnny estava comigo. O Johnny desceu comigo. Eu estava com ele e com o Kazumi o tempo todo. Ai, minha nossa. Então só se foi algum metamorfo que se desfazou de mim. Ah, agora você está tentando encontrar alternativas. Entendi. Não, pô, eu estava na administração. Mas não tem como ser um metamorfo porque só sobrou eu e o Roger e nós dois estávamos juntos. Não, pode ser um de vocês dois. Mas nós dois estávamos juntos, porra. Ué? Como que é um de nós dois se nós dois estávamos juntos o tempo todo? Ué, vai saber. Não, não tem vai saber. Não, vai. Quem desceu? Canária de novo. Desceu um canária de novo. Não sou eu, cara. Ah, vota aí, meu cara. Eu estava com o Roger o tempo todo, cara. Coloca a sua roupa de banho para mergulhar no espaço, cara. Vai. Vocês estão... Vocês estão... Eu acho que eu estou desconfiado. Até ele votou nele mesmo. De novo. Eu estou desconfiado que o Roger me enganou, cara. Até ele votou nele mesmo. Eu tive de espaçar de Johnny. Eu ia ficar... Eu achei que era o Johnny. Eu matei a Nath como o Johnny. Olha ali, ó. Criando mais intriga entre a gente ali. Falei, nossa. Ele está mantendo maior calma acusando os outros. Nossa, o que levou à morte o Kazumi foi só as declarações agressivas dele da outra partida, ó. Agora, olha ali. Kazumi mudou de cor. Digitou e capsulou. Ele ferrou tudo. Falei, agora é suspeito. Então, a última mensagem dele agora é o mato 1. Só para vocês ficarem sabendo, tá? Ele pode jogar pela janela lá, não. Como que é? Pela escotilha. Eu vi. Quem? O Kazumi. Você viu o Kazumi matando a Nath? Vi, mas você sabe, né? Mas quem achou o corpo foi o Kazumi. Tá, mas eu estava junto. Estava bem nas costas do Kazumi. Kazumi, escreve... Inclusive, ele pescou sangue. O Roger matou na minha frente? Peraí, peraí, peraí. O Roger falou que foi o Kazumi e o Kazumi está falando que foi o Roger. Foi o Kazumi. Kazumi, como foi? Você chegou na elétrica e aí? Porque o Roger falou que viu você matando e viu você atrás dele. O Roger falou que tinha dois de você. E você está dizendo que foi o Roger. Não, não, não. Eu falei que quando eu cheguei para tentar fazer, eu vi a morte. E daí eu vi o Kazumi lá. Vi o Kazumi matando. O que aconteceu? Eu fui desconectar do servidor. Eu também. Eu também. Ah, que zoado. Só para saber. Na hora que eu tinha votado no Johnny. Eu ia votar no Roger. Quem era o postor? Eu caí no fake da luz, né? Fui fazer a luz no meu. Eu ia votar no Roger. Ah, era você, seu canalinha? Eu ia votar no Roger. Ele ia me enganar de novo, cara. Porque eu achei que o Kazumi argumentou melhor. O Kazumi argumentou melhor sendo mudo. Seu desgranhento, viu, mano? O Kazumi, o Kazumi. O Kazumi deixou a sobrancelha lá. Está argumentando melhor que o Roger. Não adianta. É o Roger. O pior que foi bom o negócio, mano. Foi muito confuso para mim. Porque além da possibilidade de existir um... Ah, tem novas cores. Um metamorfo. Não, e essa cor está muito parecida dos dois também, né? Kazumi cismou comigo, cara. Ele avisou que ia ter morte. Ah, é coisa. Não vou mais cair nesse fake da luz, não. Que negócio de luz é esse aí que você está falando? É apagar a luz lá e daí tem que... Como mais... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Diego Kazumi Colocar um anjo, beleza Tava na elétrica E eu tenho certeza que não é o Kazumi Por que você tem certeza que não é o Kazumi? Porque eu sei que o Kazumi é o engenheiro Exatamente, foi isso que eu fiz Fiquei esperando pra ver o que o Kazumi ia fazer Isso limita um pouco Eu só cruzei com vocês no reator Aí vocês já tinham feito, eu fui embora Eu tava na navegação Fui por cima Mas eu não vi, eu não vi vocês Em nenhum lugar Não cruzei com vocês antes E você, Roger? Eu tava na Mad Bay Na cafeteria, acho que eu cruzei Acho que na cafeteria com o Roger, não foi? Foi Eu fui pra frente e você foi pro reator Então, eu fui da cafeteria pra Mad Bay E eu fiz o contrário Encontrei um... Uma gosminha e depois fui pro reator Daí, saindo do reator No reator, eu encontrei Com a Nath e o Kazumi Sempre eu Eu não tava desconfiando na Nath Eu não tava desconfiando na Nath Eu não tava desconfiando na Nath Fui eu Fui eu Não fiz nada Eu não votei na Nath Porque o Kazumi falou assim Bate Ou seja, a informação tá batendo Eu pensei Bom, se o Kazumi Está defendendo aí De certa forma a Nath Então só sobra por exclusão o Roger Eu votei na Nath Por causa do caminho que ela fez, cara Na hora que eu entrei na Mad Bay E cruzei com ela Indo pra cafeteria Eu encontrei a gosminha E ela confirmou Que ela realmente estava na Mad Bay E depois Antes disso Eu tinha ido na administração E tinha percebido Que o Lucas Quem que morreu? Foi o Lucas, né? Fui eu O Lucas já tinha morrido É, a Nath se vingou de mim Toda vez que eu matei E daí você falou Que o Kazumi não era Porque vocês sabiam que tal É, eu vi ele entrando no duto Eu vi ele saindo Eu vi ele entrando de novo Fiquei parado pra ver qual era Aí ele não fez nada Eu fui seguindo ele Ele foi fazendo tarefa Falei, ok, então Já sei que ele é um engenheiro Aí você limitou um pouco As minhas opções Tá, 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 tá 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 Tchau 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 Eu encontrei o corpo do Kazumi Nos escudos E eu acho que eu vi o Kazumi Na 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 storage Eu vi o Kazumi na administração A Nath tava atrás de mim Portanto Eu só posso concluir que foi o diretor Porque o Roger eu sei que não é O Roger eu tenho certeza que não é Ah Johnny Você tá Tá meio estranho Não, 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 não Seu sacana Você de novo, né Seu sacana Não sou eu Você de novo Tchau, mano Você já saiu umas quatro vezes de impostor Você é um canalha Não sou eu Olha lá O Roger e a Nath Eu não tô desconfiado de nenhum dos dois O Roger eu tenho certeza que não é Eu vou seguir o diretor O Roger eu tenho certeza que não é O Roger eu tenho certeza que não é O Roger eu tenho certeza que não é Eu te falei, Johnny Infelizmente você está morto Que sádico Cara Onde está o corpo? Oi Então, seguinte Cara, eu não Não quis ver a Nath Nem o Roger em lugar nenhum Só que a Nath Última partida Ela ficou muito quieta Ela ficou muito quieta Na última votação Olha E o Roger Eu tenho o que? De risada de psicopata? Entendeu? Eu várias vezes fiquei Eu fiquei sozinho com a Nath Algumas vezes E ela não me matou Olha O que eu posso dizer? Mas onde estava o corpo, gente? Estava perto do exército Olha O que eu posso dizer? Eu estava nas câmeras Ah, perto de onde o Johnny morreu Piorou Mas Eu só vi O diretor Nossa Sou o diretor Que me matou Eu falei Eu falei Que não era o Roger Desde o começo Foi muito bom Era a Nath Então eu estava escofado Do diretor Mas era a Nath De diretor Da saideira Pelo menos Saideira Vamos então Bora Caraca, Nath Quietinha Só deixando A galera Falando Nossa Vocês se enrolam Sozinhos Não preciso falar nada Eu não preciso falar nada O Roger Se enrolou Todo Ele ficou Olha Eu falei A verdade Mano Quando eu falo A verdade Vocês escutem mim Eu não estava Nas câmeras É gente Não 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 é gente Vocês acusam Ninguém Pelo Não é gente Não é gente Não é gente Onde? Onde você encontrou, Kazumi? Onde, Kazumi? Onde? Só digo uma coisa, algo suspeito aconteceu Mas aonde você está? Eu estava na elétrica Aí começou A Nath estava em cima do duto Mas você não quer dizer que ela saiu do duto Não, eu estava fazendo download Eu saí da elétrica e corri para o reator Só que o diretor foi para o lado oposto É, eu fui para a administração Eu vou botar no diretor Por que você foi para o lado oposto? Eu estava na navegação E eu acho que alguém me viu nas câmeras É o Kazumi Mas gente, estava sentindo no diretor e você corre para o lado errado? Lá vai sobrar para o Roger Peso morto? Eu geralmente não vou fazer essas coisas Eu vou caçar, é nesses momentos que o impostor tenta atacar E eu vou tentar caçar eles para ver se eu pego no flagra É, ia ter tempo de caçar se tivesse mais gente Então, sacanagem, já estava indo para lá Mas o reator precisa de duas pessoas Ah é? Precisa? Se todo mundo resolve caçar, ninguém faz É... Ah, essa é como o caso não me sai que você tinha Se inscreva no canal. 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 E tem que ser a procuradora dele, né?